Eu se chamo Amildo Gonçalves da Silva. Há cinco anos que eu sou presidente da Associação da Lagoa de Santo Antônio. Uma das minhas funções como presidente é olhar o que está faltando na comunidade, ver o que pode ser feito. E aí a gente desenvolve os projetos com a comunidade e com a escola. Aí a gente vai procurando esses parceiros em volta, a pessoa certa que vai ajudar a gente. Nós temos uma empresa parceira e temos atividades que a gente desenvolve com elas. Temos a ginástica, temos o futsal, temos a dança e a gente tem que desenvolver na escola também. É uma internet mais forte que dá para os alunos estudarem. E que se funcionar bem a gente vai expandir para a comunidade. Essas parcerias ajudam muito a desenvolver. É fundamental para a comunidade. Assim, sem a graça de Deus e sem os parceiros, a comunidade não era o que ela era hoje. Legenda Adriana Zanotto